Olha minha rapaziada, vamos ler aqui direitinho pra gente não se perder, né? VUF, verdadeiro ou falso? Christian é a solução pro meio campo do Atlético. Eu não vou nem enrolar, tá? Pra mim é verdadeiro. E eu vou explicar porquê. Muita gente tá com muita ideia mirabolante em relação ao time do Atlético, né? Muita gente falando pra mudar de esquema, muita gente querendo botar jogadores onde eles não vêm sendo utilizados. E eu acho que é maneiro. Eu acho que quanto mais você cria ideias, quanto mais você tem ali uma noção de o time tá jogando, pá. É interessante, é legal você ter essa visão um pouquinho mais ampla. Mas a realidade é que o Osório não indica nenhuma mudança de cenário, né? A realidade é que o Osório não indica nenhuma... Puta, a gente vai começar a fazer diferente. Talvez a partir do jogo contra o São Joséense a gente tenha até essa mudança. A gente tenha até esse indício. Mas assim, eu começo a olhar pro trabalho do Osório e entender que dificilmente vai ter uma grande mudança. Dificilmente a gente vai ver ele optando ir por outro caminho. Então, a partir disso eu começo a olhar pro nosso meio campo, né? Nosso meio campo que tem o Fernandinho na base, tem o Filipinho pela esquerda, Hoje tem o Eric pela direita. E essa ponta do Luzango, esse jogador mais avançado, o famoso entrelinha, Eu vejo cada vez ele mais como um segundo atacante. Eu vejo uma dificuldade muito grande do time do Atlético, dos três primeiros jogadores do meio campo, Se conectarem com esse jogador mais à frente. Eu vejo uma dificuldade muito grande desses jogadores encontrarem esse jogador mais à frente. Então, no final das contas, o que acaba resultando? Acaba resultando num Luzango, que na verdade vira um triângulo. E esse triângulo, cara, tem o Fernandinho, que é um cara que tem muita bola, Que tem muita capacidade de construção, né? Tem o Eric em uma fase, que é um cara de carregar a bola, Aparecer como elemento surpresa mais à frente. E tem o Filipinho, que é um cara muito mais de povoal, meio campo, de disputa e tal. Falta gente pra pensar o jogo. Falta gente pra criar o jogo. Falta gente pra interpretar os caminhos do jogo, indicar os caminhos do jogo. Lembrando, o Zappelli tá cada vez mais como esse segundo atacante. Essa ponta do Luzango. Mas a gente tá falando dos três jogadores de base. E enxergando o que pode ser feito em relação a esses três jogadores de base, Eu, por exemplo, não abro mão do Filipinho hoje. Porque eu sinto que o Filipinho entendeu muito rápido Que ele vai ter que correr por ele pelo Fernandinho. Fernandinho fisicamente é um jogador que a gente sabe que não vai dar conta de todos os jogos. Sendo o Fernandinho, acho que entra naturalmente o Eric no lugar. Não vejo nenhum problema nisso. Apesar das características diferentes, mas acho que o Eric, como camisa 5, Ele consegue se bancar, ele consegue se justificar, ele consegue se manter ali. Aí você tem a outra posição desse triângulo, né? Que aí a gente começa a falar do Cristian. Ah, Thiago, mas o Cristian não rende mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo? Não rende mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito? Gente, o melhor momento do Cristian foi jogando pela esquerda. Só que hoje você tem o Filipinho e um canhoto, E eu tenho certeza que o Osório, ele não vai abrir mão de um canhoto pelo lado esquerdo. Eu tenho total certeza que o Osório não vai abrir mão de um canhoto pelo lado esquerdo. Aí, beleza, você tem o Filipinho já preenchendo uma vaga. O Fernandinho, nos principais momentos, vamos acabar com esse papo que não existe em titular. Nos principais momentos o Fernandinho vai estar ali. O Eric em uma fase. Usa pele mais à frente, disputando com o Pablo ali, um camisa 10, barra segundo atacante. Cara, sobra essa vaga do Eric. Essa vaga do triângulo hoje que é do Eric, pra mim é uma vaga em aberto. Infelizmente, o Eric não é o mesmo dos outros momentos. E eu vou te dizer mais, sempre que o Eric avança, ele não consegue dar a resposta que a gente imagina ser a melhor. Eu lembro do começo do trabalho do Dorival, ele tinha o Wellington na base, o Eric um pouquinho mais à frente. O Eric não foi bem. O Eric, ele foi bem, muito bem, assim, em dois momentos. Na reta final de 2021, que era Eric de camisa 5 e Cittadini de camisa 8. E outro momento que o Eric foi muito bem, não foi início de 23. Eric de camisa 5 e Fernandinho de camisa 8. Essa inversão que o Osório, ele vem fazendo, atrapalha muito o jogo do Eric. A partir disso, eu vejo no Christian uma solução. Então, eu acho que hoje, em jogo sem bola, talvez que seja o que mais pese a favor do Eric, eu sinto que o Christian, ele cresceu. O Christian, em algum momento, era um cara que marcava mal, tá? Eu sou fã do Christian, eu adoro o Christian, mas eu tinha essa crítica. Eu achava que, em algum momento, o Christian, ele precisaria naturalmente aprender a marcar, ele precisaria naturalmente aprender a dar uma sustentação ali. Então, acho que é um ponto importante, acho que o Christian pressiona bem, acho que o Christian, ele faz uma boa transição defensiva, ele faz boas perseguições, né? Então, quando o jogador tá arrastando a bola, ele acompanha bem. E o que a gente ganha com o Christian jogando ali no lugar do Eric? Primeiro de tudo, criatividade. O que é criatividade, Tiago? Você fica falando criatividade, criatividade. Cara, criatividade é basicamente buscar soluções pra chegar ao gol adversário. É basicamente encontrar um caminho pra se chegar ao gol adversário. Então, por exemplo, seja por finalização, seja por cruzamento, seja por passe, seja por uma condução de bola. E eu acho que o Christian, ele tem todas essas ferramentas que o transformam em um jogador criativo diferente do Eric. Se você dá uma bola pro Christian e você dá uma bola pro Eric, eu acho que o Christian é mais habilidoso, eu acho que o Christian é mais técnico, eu acho que o Christian vai encontrar essas soluções que a criatividade exige. Então, acho que já faz uma diferença. No meio campo, que de alguma maneira você quer ter três volantes, um dos seus volantes precisa jogar um pouco mais. Ou pelo menos dois dos seus volantes precisam jogar um pouco mais. Você vai sentando o Fernando e o Christian, eu acho que o seu meio campo, ele vê o jogo de frente muito melhor. Porque o Christian não é atletivo, ele entrou... Como o segundo atacante, camisa 10, não é dele, cara. Ele precisa ver o jogo de frente, ele precisa entender quem tá passando do lado dele, quem tá, assim, pra ele trocar, pra ele... tá fazendo o jogo dinâmico a todo momento, tocando na bola. E acho que tá uma questão de fase. O Christian, ano passado, vivia a sua melhor fase na carreira. Hoje, o Eric, dá pra dizer que talvez viva a pior fase na carreira. Hoje, talvez, dá pra dizer que o Eric viva um momento, assim, horroroso. Horroroso, horroroso. Então, assim, pro meio campo do Atlético, ter mais criatividade, ter mais dinâmica, tá sempre tocando a bola, ter retenção de bola. Nos últimos jogos, a gente tem ficado pouquíssimo com a bola. O Christian é um cara que valoriza, que sabe muito mais o que fazia com a bola do que o Eric. É um cara que, até pra soluções ofensivas, que entra nessa questão da criatividade, mas chuta bem de média distância, entra bem na área. É um cara que, eu acho que, tem mais chances de entregar gol, apesar da última temporada do Eric ter se destacado quase que exclusivamente pela questão do gol, né? Então, assim, eu sinto que cada vez mais a gente cada vez mais a gente tá num caminho que é sai Eric e entra Christian. E, se a gente conseguir, num suposto time ideal, tiver Christian e Zappelli, a gente tá feito. Ontem a gente já produziu um vídeo mostrando a importância do Zappelli. Mas eu acho que o Zappelli é um jogador que ainda tá um pouco distante do time titular. Eu acho que, entre Christian e Zappelli, o Christian tá mais próximo. Posso estar completamente enganado. Mas eu vejo o Rosório, em mais momentos, dando minutagem pra Pablo, dando minutagem pra Mastrani e Diório do que até pro próprio Zappelli. Até por gostar de jogar com esse triângulo, até por gostar de jogar com três volantes, podemos dizer assim, eu sinto que o Zappelli, ele não pode jogar tão recuado, né? Que eu acho que o Zappelli, competitivamente, não consegue jogar nesse triângulo. Apesar de achar até que pode ser uma boa solução, mas o Christian se encaixa mais fácil. O Christian é muito adaptável, né? O Christian é muito versátil. Então, o Christian, pra mim, ele é um exemplo do coadjuvante que qualquer time quer ter. Ele não vai ser seu principal jogador, mas ele vai te entregar quase tudo bem. Ele vai te entregar finalização boa, ele vai te entregar boas transições, ele vai te entregar bom controle de bola, ele vai te entregar boas decisões. Então, assim, sinto... sinto muito confortável de entender que o Christian, hoje, pelo menos do meio campo que entrou na Atletiva, é a peça que falta pro Atlético. Eu espero que o Osório veja isso o mais rápido possível. Porque eu entendo ele querer ter um time mais de luta, de briga, de imposição física, mas eu acho que não se sustenta se for só isso. Eu acho que precisa ter luta, briga, disputa, mas também precisa ter essa visão de jogo, precisa ter esse esse domínio das ações. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Aproveita a sexta. Aproveita a sexta, sábado tem conteúdo novamente, tá bom? Valeu, forte abraço.